Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Selene e hoje gente, irei fazer esse vídeo para agradecer a todos os meus amigos e famílias que me seguem, que deixam sempre aqui o like no meu canal, mensagem, a todos que compartilham meus vídeos, eu quero agradecer de coração a todos vocês e quero dizer uma coisa muito importante para todos, que eu monetizei o meu canal, graças a Deus, gente, não é fácil monetizar o canal, vocês sabem né, para quem tem canal no Youtube, sabe como é difícil, gente, tem que ter mil inscritos e quatro mil horas, graças a Deus eu já estou com mil duzentos e setenta inscritos e mais de quatro mil horas, graças a Deus por isso né gente, mas não foi fácil chegar até aqui, agradeço a Deus primeiramente né, e segundo a vocês, amigos, família, todos que estão me ajudando, muitas pessoas estão compartilhando meus vídeos, muitas pessoas estão assistindo as minhas playlists e isso tem ajudado muito o meu canal a crescer, né, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links de alguns canais, não todos né gente, porque são mais de mil pessoas, então eu não posso colocar todos né, mas eu vou colocar alguns links daquelas pessoas que assistiram as minhas playlists, teve gente que assistiu tantos vídeos e passava, fazia rodar as minhas playlists dia e noite, eu sei porque me mandavam um comprovante, entendeu gente, então eu sei que é verdade, e são pessoas de confianças, pessoas que realmente estavam me ajudando para o meu canal crescer, e isso é tão legal né gente, é tão bom quando a gente tem amigos que nos ajudam realmente né gente, é muito legal mesmo, e então pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, mensagem, compartilhe com seus amigos, e não esqueçam de ativar o sininho, porque é muito importante, quando você ativa o sininho, todos os vídeos que eu coloco no canal, vai chegar notificação para você, e daí você não vai perder os meus vídeos, entendeu, e outra coisa muito importante pessoal, não pulem os comerciais, porque com os comerciais que a gente começam, começamos a ganhar pelo youtuber, não é que vou ficar rica do dia para a noite não tá gente, exemplo, eu já coloquei um monte de vídeo no meu canal, e nunca ganhei um centavo, muita gente pensa que eu já ganhei tanto dinheiro, mas não gente, não é assim fácil tá, então pessoal, vai por centavos né, assim, em dólar né, e aquele pouquinho, pouco com pouco né, já se torna tanto né, então seja o que Deus quiser né, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma amiga que já faz mais de dois meses que ela está com o canal dela monetizado, e ela ainda tá, é abaixo de quatro dólares, três dólares e alguma coisa, nem quatro dólares chegou ainda, entendeu, então só para vocês terem uma ideia, como é difícil a gente conseguir ganhar pelo youtuber, não é fácil gente, mas por favor, não pulem os comerciais, que é para o meu canal crescer né, é você ajudando o próximo que você vai ser ajudado, você vai ser recompensado pelo senhor, é Deus que vai te recompensar, tá bom, e que Deus abençoe a todos né, muito obrigado de coração né, agradeço muito a todos vocês tá, e continue assistindo meus vídeos tá, é um prazer enorme compartilhar com vocês, a minha vida, a minha história né, a palavra de Deus, algumas receitas italianas e brasileiras também né, e que Deus abençoe todos vocês, beijos e fiquem com Deus.